. 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 Dorte em cima Do lado, bicelos e espira Treta Isso Trinta e quinze Dois mil Ah, não vai ir! 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 Yeah, não vai ir! Ah, não vai! Ah, não vai... A CIDADE NO BRASIL 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 Viver, depois de trás. Viver, depois de trás. Depois de trás. Estou a rua, está o do lado aqui. Bem corte, bem corte os dois. 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 Vira os dois. Uf! É 15 igual? Já. É o doido. Vista. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Tua! Não sai, não sai, não sai! Abre, abre, abre 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 Beleza! Trash! Qual é o outro trash? Estou, estou! Trash, trás! Tô indo! Apaga! Dois, trash! Dois, trash! Vou tirar, dois, trash! Bola fora, bola fora! Bola fora. Bola de salto também. Salta aqui na beira, para cima. Ok, ok. Mas olha, ele foi pelo barulho, foi pelo ressalto da bola. Ah, o bicho. Ah, o bicho. Ele só vem com a bola a saltar para cima. Vai, vai. Ainda boa, na boa. Corta em cima. Atrás dos dois. Subiu o pincel do soco. O que foi? Vamos embora. Fala para aí. Você está aí? Está bem, está bem. Tem que ser aqui o outro. Ela volta dos dois colares. Ok. Aí tu. Mais viciado, mais viciado. Vire atrás. Cuidado aí. Na bolha. O que é a ma... O que é a ma... O que é a ma... É, lá para esta ma... Oi, os primeiros rebentam os dois. Lá atrás os dois. Oito, oito, oito. Vão pra ir troca. Fica aí. Vem. 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 Ah, desculpa, desculpa. Boa. Vamos, vamos. Chama pra cima. Um, um, um. Certo. Eu acho que ele deu poucos resultados. 30 e 15? 30 e 15. É, 30 e 15, acho que é um bom ponto. Bom ponto, ó. Bom ponto, ó. Vá, Gurdinho. Vá atrás? 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 Tu? Dorte em cima, pular. Os dois de guarda, os dois de guarda. Estresse, estresse. Estresse fica meio a hora de falar. Estresse, estresse. Venha e me serve, os dois, dois, dois. Strasa... whose... Est outro... Sai... O caminho, voûm. Ta vez... É 30 Ai, não É 30 Por que não? É 30 Mas tem que ser muito ouvido Sim, mas é rápido Trás, vieram, 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 claros Atrás, os dois Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não É igual, né? Ai! Aí deu um passe aí, não sei não. Mas tá bem, a minha já definiu o tomado. Oh, Deus do quadro. Bom, bom, bom! Lá estás? Ai, lá atrás. D'or também, d'or também. Bom, bom, bom! Vamos para ele. Deixa correr, meu! Pai, eu estou para ali, meu, para bater a bola. Deixa correr o pé, meu. Joga mais devagar. Deixa jogar devagar, meu. Deixa correr. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho, velho. Vai, velho, 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 velho. Boa! Vamos ver, velho. Salta muito! Ah, puta! Não sai, não sai! Ai, Nuno! Cala-te, Nuno! Não deixa ser o campanhão, estou por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, está por aqui! É. Não, não, não! Está ótimo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Está disto aí? De baixo! Dez igual! Dez igual! Boa! Dez igual lá, velho! Dez igual! Dez igual! Dez igual! Dez igual! Acha! Tchau! Tchau! Viver! Fui! 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 Obrigado. Fala! 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 Apanhava! 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 Mas o filho está ali, mas sei que vinhas uma barata aqui! Vai! Vinhiga Apanhava Fala! Gol Falar Fala! 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 Fala T a a a a a a a a Obrigado. Vai em trás, mais um certo. Ah! Nossa! Ah! Igual! Sonho! Ah! Ah! Tinto ou corato? Corato, nada. Ah! 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 Associação, cruzada! Um lá... A um lá... Mas tal como é? Tira aí, não? Obrigado. 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 Jura. Não quis nada. É, meu. É que eu sei muito feito. Lula, rapaz. 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 Os dois. Lula, rapaz. Lula, rapaz. Lula, rapaz, ACADEM. É isso. Si, si, si. Fazinho, fazinho. E do outro atrás? Não sai. Lá atrás? Essa aqui é essa, essa, essa. Ei, isso, tem que levar bem. Isso, vai. Essa aqui é essa aqui. Aiai! Desculpa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.